Seguimos com você na informação, porque é o seguinte, hein? Pouco mais de um ano depois de começar a operar em Florianópolis, a empresa que alugava patinetes e bicicletas na capital catarinense bateu em retirada. Pois é, retirou os equipamentos de uma hora pra outra na capital Florianópolis. Os usuários foram pegos de surpresa e não sabem como fazer para ter o reembolso dos créditos que estavam nos aplicativos desses equipamentos. Para você que não conhece esse tipo de serviço, patinetes, bicicletas são colocadas à disposição, nas ruas, o cidadão baixa um aplicativo, coloca crédito no cartão e aí poderia utilizar. Só que agora a empresa disse, não, não vamos ficar mais em Florianópolis, que tem muita gente com crédito nesses aplicativos. Ou seja, precisa ressarcir, ter esse dinheiro ressarcido, sem falar naqueles que já estavam habituados a utilizar para ir para o trabalho ou para lazer. Deixa eu ver na reportagem de Jéssica Valentini. Lembra dos patinetes verdes e das bikes amarelas? Desapareceu do nada. Foi repentino mesmo. A empresa, que se instalou em Florianópolis no dia 7 de dezembro de 2018, para oferecer o aluguel dos equipamentos por aplicativo, simplesmente recolheu tudo. Os usuários receberam um e-mail avisando que o serviço seria suspenso. Até eu era usuário de ambos os aplicativos, usei por um período de uns seis meses e depois fui um dia, recebi um e-mail, onde que não ia ter mais. Pela prefeitura eram pelo menos 200 equipamentos, entre bikes e patinetes, que circulavam pelas ruas e também pela beira-mar aqui de Florianópolis. Mas depois que elas desapareceram, olha só o que restou. Essas estruturas, onde ficavam aqui o suporte para os patinetes, mas agora oferecendo risco de acidente. E aí o que se pergunta é quem é que vai tirar isso daqui. Tem até um vídeo que circula nas redes sociais que chamou a atenção. Mostra as bikes sendo destruídas. Ana Paula foi surpreendida também. Há mais de seis meses, ela usava a bike Yellow para agilizar a ida ao trabalho e economizar passagens. Então com a bike, eu descia do ônibus no estreito, vinha com a bike até Coqueiros e era rápido e mais barato, inclusive, do que se eu precisasse pegar mais um ônibus. Agora, além de voltar à rotina dos ônibus, ficou com o prejuízo. Ficaram créditos, porque a gente recarregava e utilizava lá dentro do aplicativo. Nós pedimos o reembolso, alguns dias depois veio um e-mail dizendo que esse reembolso seria avaliado e provavelmente seria devolvido e até hoje nada. A orientação é para que os usuários, que ainda têm créditos, façam a denúncia no Procon para serem ressarcidos. A partir do momento que o consumidor vier até o Procon, nós iremos abrir um procedimento de dez dias para que a empresa devolva imediatamente os recursos que ficaram bloqueados desse consumidor. Não devolvendo, a empresa será autuada. Haja vista que a empresa está trabalhando em outros municípios brasileiros. Por nota, a empresa Grow informou que a retirada dos equipamentos faz parte de uma reestruturação e que mantém os serviços apenas no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Informou ainda que as bicicletas destruídas foram recicladas, pois já não tinham mais condições de uso. Quanto às estruturas que ficaram espalhadas pela cidade, a prefeitura da capital disse que notificou a empresa, mas que a empresa subiu. E que então a própria prefeitura deverá retirar os ferros, mas sem data prevista para isso. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Uma empresa que atua em diversas outras cidades, entre elas o Rio de Janeiro, vir aqui prestar esse péssimo serviço e desaparecer sem dar explicações. Acho que Florianópolis ou Santa Catarina é o quê? Terra sem lei? Aciona a justiça e vai cobrar aonde atua. Impede a operação no Rio de Janeiro. Vamos ver se não vão pagar quem deve em Santa Catarina e se não vão retirar o entulho. Porque aquilo ali é entulho. É entulho. Agora outra coisa, enviaram para cá oferecendo esse serviço, no começo era tudo lindo, né? Tudo lindo. Não, você pode experimentar, é de graça. Depois começaram a cobrar e cobrar caro. Uma pena, porque estava de fato contribuindo para a mobilidade urbana da capital. Os patinetes, as bicicletas que estavam ali à disposição em vários pontos da cidade. Agora não dá para aceitar. A empresa vem, depois some, não responde à prefeitura. Pensam que são quem? Vai atrás, bloqueia as contas, impede a operação em outras cidades. Quero ver se não vai devolver o dinheiro para quem tem crédito no cartão ou se não vem recolher o entulho que ficou aqui.